Olá, boa tarde a todos vocês, esse domingão dia 5 de março, eu estou aqui nessa paraíso, olha que coisa mais linda, esse rio, esse lago, essa coisa maravilhosa aqui no parque da cidade em Jundiaí, olha são crianças com famílias, todos praticando atividade física, tem ciclovia, tem tudo aqui, quadra pola esportiva, quiosque para fazer piquenique, e a outra curiosidade foi isso aqui dessa placa, sinalizando aqui, jardim japonês, aluguel de bicicleta, pista de caminhada com ciclovia que eu acabei de informar para vocês, e aqui ao lado é o parque japonês, o jardim japonês aqui, onde vocês estão vendo famílias tirando os seus lazeres, pessoas da região frequentam muito aqui, e para vocês que moram fora do lugar do interior, possa vir aqui no parque da cidade, aqui em Jundiaí, só localização, fácil acesso, aqui na rodovia João Cerezera, olha só o parque amplo, bonito, a capacidade do parque de quilômetros internos são mais de 2.700 quilômetros e 60 metros, são 2 quilômetros e 60 metros aqui dentro interno, e também a capacidade externa entre o jardim botânico com o parque da cidade, está a mais de 4.700 metros, 4 quilômetros externos aí, então convido vocês a virem aqui nesse lugar, nesse paraíso, curtir com a sua família, com todo mundo aqui no parque da cidade em Jundiaí. Muito obrigado Minerva, Planeta Mídia para vocês!